Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Acabamos de acordar. Agora é umas nove e pouco. E agora a gente vai começar a introdução alimentar do Isaac. Eu vou tentar estar mais presente com vocês no dia a dia, mostrando como que vai ser. Agora eu acho que tá um pouquinho mais fácil gravar vídeo com o Isaac, gente, porque não é fácil gravar vídeo com o bebê. Antes eu falava, quando eu tiver um filho, eu vou gravar tudo, vou guardar tudo. Gente, mas quando ele dorme, a gente quer ficar quietinho, descansar, porque o começo não é fácil. Agora tá um pouquinho mais fácil. Ele tá aceitando mais, porque eu não gosto muito de ficar quietinho assim. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Agora tá mais pertinho aqui de vocês nessa fase. Antes de começarmos, eu peço pra você se inscrever no canal, dar o seu joinha pra ajudar aqui no crescimento do canal. E, gente, qualquer sugestão, qualquer dúvida que você queira me dar, pode falar nos comentários, tá? Porque mamãe de primeira viagem, né? Tá começando tudo agora do zero, não sabe de nada, tô aí pesquisando na internet. Então, qualquer coisinha aí que passou por isso, pode me falar, tá? O Isaac, gente, sempre acorda muito tarde. Ele acorda pras voltas de dez, dez e pouco. Hoje ele acordou um pouquinho mais cedo, porque ele tá com diarreia, então a barriguinha dele tava doendo, ele fez cocô e acordou. E é um horário ideal, né? O médico mesmo, ele vem no pediatra esses dias, orientou. Gente, tô toda descabelada, acabei de acordar. Ele me orientou com os horários, com as comidinhas iniciais. Agora tá ideal, né? Nove e pouco. Mas o Isaac acorda muito tarde, ele acorda por volta das dez. Eu não vou acordar isso, né, tadinho, porque a noite é brava, né, gente? Então deixa dormir. Então hoje ele acordou mais cedo por conta disso. Mas ele tá vomitando, o Isaac ainda tem reflux, né? E ele ainda tá vomitando muito, ele acabou de vomitar bastante. Até soluçou, vocês viram que ele tava soluçando no começo do vídeo. Então eu vou ter que esperar um prazinho pra poder dar a comidinha dele. E agora eu vou começar com a fruta, depois a gente dá um almoço pra ele, depois o café da manhã. Agora a gente não dá janta, né? Assim eu fui orientada. E, gente, outra coisa. Eu adiantei a introdução alimentar do Isaac de manhã, uma semana. Tem uma semana já que eu estou dando frutinhas pra ele de manhã. Então ele já conhece banana, kiwi, pitaya e goiaba. Ele já conhece essas frutinhas. Depois eu vou deixar o vídeo aí com vocês, que eu gravei tudo. Depois eu vou mostrar pra vocês os videozinhos dele conhecendo essas frutas, tá? E, gente, tem três dias que o Isaac... Tem dois dias atrás que o Isaac deu febre. 38 de febre. E aí ontem, de ontem, ele começou com diarreia também. Então ele deu febre só um dia. Ontem de ontem teve diarreia. Ficou muito tristinho, muito tristinho mesmo. Mas não teve febre. E ontem, ele começou à noite ter uma febre bem baixinha, assim, 37.7. Só começou, mas ficou só por isso. E ontem teve diarreia e hoje já começou com diarreia. Levei no médico, né, no dia que ele teve febre. Ela falou que nessa fase que ele está, é normal ter umas virosinhas. Porque tudo que pega, põe na boca, né? Então diz ela que acha que era isso. Tem gente que acha que é dente. Mas o Isaac não está com a gengiva inflamada. Não está nada inflamado. Então eu não sei se é dente. Tem gente que acha que não inflama. Fala, não, vai inflamar de uma vez. Vai nascer. Hoje eu estou achando que é dente mesmo. Né? Mas vamos ver. Não está nada inflamado. Alguém já passou por isso? Agora ele está só com diarreia. E também eu já ouvi dizer que quando começa a introdução alimentar, tem bebê que faz isso. Dá febre, dá diarreia. Então assim, eu estou perdida. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Agora ele está só com a diarreia. E vomitando demais. Mas é normal porque ele tem refluxo, né? Então, enquanto ele dá um quilinho, eu vou esperar o Isaac dar um quilo. Porque ele ainda está vomitando, o último mamar. Eu vou arregar a minha horta. Depois que a gente entrar, eu dou a frutinha para ele. Hoje eu vou ver qual frutinha que eu dou, que tem aqui em casa. Não sei se eu vou dar abacate ou se eu vou dar banana. Não sei. Vou ver. Vou ver ainda. Já prendi o cabelo. Gente, uma coisa que a maternidade me trouxe foi prender o cabelo. Eu nunca gostei de prender cabelo. Mas que calorão que dá amamentar. Coloquei o Isaac aqui no canguru. O sol já está rachando, gente. Então, eu vou ficar no máximo um prazinho só com ele lá fora. Porque é até bom pegar um sol de manhã, né? Mas ontem ele já pegou bastante sol. No mês versátil dele foi ontem. Depois eu vou deixar o videozinho aí. E o Isaac, gente, vai ser tipo eu e o pai dele. Sabe? Porque o pai dele ainda tem mais facilidade. O Isaac pega um solzinho, ele já queima, sabe? Ontem, como ele pegou mais sol, ele já deu um queimadinho nos braços. Dá pra ver a diferença aqui, ó. Tá vendo? Ele já queimou. Então, assim, vai pegar um solzinho, vai ficar bem moreninho mesmo. Vai ficar bem queimadinho. Porque o Isaac vai ser assim. Eu vou colocar esse chapéuzinho aqui. Só pro sol não ficar no olho dele. Porque ele não gosta. Aham. Mas não vou ficar com ele muito tempo lá fora, não. Porque o sol tá muito quente. Muito quente mesmo. Vou começar regando minhas roseiras. Aqui, pelo menos, não tem sol. Aqui não tem sol. Então, o problema é aguar a horta e o jardim de lá. Mas eu nem vou aguar o jardim de lá agora. Só à tarde. Tem umas plantas aqui que eu jogo água só à tarde por conta disso. Aí já acorda tudo molhadinho, né? Essas aqui tá na sombra. Gente, tá tão linda. E ele adora ver a água lá. Tá olhando, ó. A água cair. Olha como está linda essa roseira. Cheio de flor. Não tá dando pra ver. Depois eu vou mostrar lá. Cheio de flor, tá vendo? É aquela roseira trepadeira minha. Quem me acompanha aí, né? Vai lembrar daquela roseira trepadeira minha. Tá linda. Essa daqui fica na sombra. Mas a horta não fica. Então, tem que ser bem rápido. Porque o sol aqui, gente... Pra pegar sol de manhã, como o médico pede... Tem que ser bem cedinho. Já é quase 10. E o sol tá muito quente. E não pode parar de regar, não. Parei agora mesmo pra arrumar a câmera. Virou um chororô. Ele gosta de ficar vendo a água. Agora eu vou lá na horta. Agora eu já tô regando a horta. Ó. Eu achei que eu não ia conseguir regar essa horta, gente. Eu achei que eu ia ter que levar o Isaac pra dentro e pedir o pai dele pra regar. Porque o sol tá muito, muito, muito quente. E por mais que seja bom pegar sol, né? Eu acho que quente desse jeito não. O Isaac queima muito fácil. Ele é tipo nós mesmo. Qualquer solzinho que ele pega, ele queima os bracinhos. Já fica a marquinha na dobrinha, queimada. Aí o céu tá cheio de nuvem. E o sol escondeu. Aí eu tô conseguindo regar. Acho que eu vou conseguir regar até umas ali no palmar. Regar um pouquinho o jardim. Se o sol continuar escondido. Aí nisso vai dando um quilinho, né? Pra ele poder comer sua frutinha. Mas ele tá nervoso até a hora que ele tá dando um estique de nervoso. Eu acho que a barriguinha dele tá doendo por conta da diarreia, né? A plantinha dele, gente, ó. Eu ainda não mostrei o vídeo, mas vou mostrar. Depois que plantou, ela sentiu. Acabamos de vir pra dentro. Eu achei que não ia conseguir regar com o Isaac. Mas veio uma nuvem muito grande. E eu consegui. Tava muito quente, gente. Tava parecendo o sol da tarde, sabe? Aí eu consegui regar. Só faltou umas plantinhas ali do jardim. O Vinícius tá lá regando. E o Isaac, eu entrei pra dentro. Ele começou a chorar. Não queria vir. Queria ficar lá fora. Ó, tá até suado. Não dá, gente. O sol pra pegar tem que ser de três dezinha. Ou de manhãzinha. Mas de manhãzinha ele tá dormindo, né? Tá muito quente. Tá parecendo sol durante o meio do dia, sabe? Não dá. Não dá. Acho que vai ser mal. Agora eu vou arrumar aqui pra dar o frutinha dele. Frutinha que eu tô dando, ó. O abacate. E neném que tá reclamando. Deixa eu trazer até um brinquedinho. Acho que foi que eu fui pior. Olha aí que lambreca. Mas tá reclamando, gente. Não sei se é por conta que tá aberto com a barriguinha ruim. Mas tá reclamando, né, Isaac? Vamos papar, ó. Vai ter que tirar o brinquedinho da boca. Pra poder papar. Aí tira, gente. Fica brabo. Olha aí. Ah, meu Deus. Não tá querendo com o papá, não. Eu quero só morder o brinquedo. Papá, tem na sua boca. Olha aí. Olha aí, meu Deus. Olha lá. Jogou tudo fora. Você não quer papar, não, gente? Olha aqui, ó. Isaac, ó. Ó o brinquedo do neném. Papou o brinquedo do neném na boca. Pode? Pode? Olha lá. Comeu um pouquinho. Eu não filmei pra vocês, mas comeu um pouquinho. Olha aqui, ó. A colher do neném, ó. Toma a colher do neném. Toma. Toma pra você. Põe na boca. Isso. Gente, dar comida pro Isaac de manhã é uma luta. Sabe por quê? O Isaac acorda, passa um prazinho, ele já tá com sono de novo. E ele fica muito estressado pra dormir. Todo dia é essa luta aqui pra ele papar. Só quando eu não dou mamar perto dele levantar, que ele não tá vomitando, aí eu vou dar comidinha pra ele dar certo. Mas como hoje ele mamou logo após levantar, é essa luta. É essa luta. Porque tá com sono de novo. Tá com soninho de novo. Não é? Por isso que tá zoado. Não come nada. Mas ele gostou do abacate. Ele comeu bastante. Bastante não, né, gente? Porque não come nada no início. Mas devagarzinho a gente vai ajeitando, né? Agora aqui, fica um estresse. Eu tiro ele daqui e já vai direto pro peito pra dormir. Todo dia é assim, gente. Dar comida pro Isaac de manhã não é fácil. Pus mais na boca dele e dei a colher pra ele, pra ver se dá certo. Ó. Reclamando, reclamando. Mas às vezes engola um pouco, né? Né? Oh, meu Deus. O intestino do Isaac, gente, é preso. Sempre foi preso. Agora tá solto. Não sei por quê. Nossa, mas que bebê reclamão. As pessoas vão falar, meu Deus, que bebê reclamão. Pôr na boca dele e entregar a colherzinha pra ele, deu até certo. Porque aí ele engole. Mas agora pra pegar a colher pra pôr mais. Como que a mamãe pega essa colher pra pôr mais? Hein? Porque o neném vira um jororô. O que que a mamãe vai fazer? Tá com sono, gente. Ó, isso é a luta de todo dia. O Isaac é o pique. Ele sente sono de manhã, logo após que acorda, no meio do dia e limpa às oito horas da noite. É o pique dele e do sono dele. E ele fica com estresse. Aí tem que pegar e levar pra cama, dar a mamar pra ele dormir. Todo dia assim. Todo dia. É. Já que não me entrega, eu peguei outra colher. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo, hein, gente. Ó. Mamãe é boba, é nada, hein. Deixa eu secar essa colher, então. Se quem não comeu isso tudo, não, gente, viu? Porque joga tudo fora, né? Engolindo um pouquinho, tá bom, né, Isaac? Quem quer que eu devolver a boca do neném? Deixa a mamãe ver. Reclamando, reclamando, vai devagarzinho, vai dando certo, né? Mamãe tem que ter paciência. Porque não é fácil, ele não sabe comer. Tá prendendo. Acho que tá com a boca cheia ainda, né? Abra a boquinha pra mamãe. E aqui a colherzinha do neném, ó. Que lambeca, meu Deus. Que lambeca. É assim mesmo. É. Tem que ter paciência. Porque o neném tá prendendo papagola. Arraba a boca. Arraba a boquinha. Aí, ó. Depois de papar, tentar papar, mas comer um pouquinho, né? Teve que mamar. Todo dia é assim. Ele tem que mamar. Parece que ele tá lutando pra não comer. Mas é sono. Ele tá com sono. Agora mesmo ele dorme. Todo dia de manhã é assim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ele dormindo. Agora tá aí brincando. Assistindo uma TV. De boa. Né, Isaac? Olha pra mamãe. Tá nem papo. Olha aí. Oi. Te contou. Mas eu não dormi nada. É que ele estresse tudo só pra isso. Tô aqui arrumando a comidinha do Isaac. Não sei se vai querer comer, gente. Porque quer ver um menino estressado? É o Isaac com sono. E o Isaac sente sono. De manhã, logo após que acorda, por volta das duas e oito horas da noite. É os três piques de sono dele. Gente, mas vira uma pilha. E ele acordou hoje nove e pouco. E acordou mais cedo do que o normal que ele acorda. E ele, como mostrei pra vocês, ele dormiu. Mas ele dormiu nem uma hora. Ele dormiu umas meia hora, quarenta minutos. Então ele acordou uma pilha. Ele acordou bonitinho, rindo. Mas rapidinho, fica estressado. Ó, eu vou dar a primeira refeição dele de sal. É a batatinha. É o que tinha aqui em casa. E o que eu mais gosto também é a batatinha. Então a gente fez sem tempero. Colocou só um pouquinho de safrão. E vamos ver se vai comer, né, gente. Porque o abacate não tive muito sucesso. Não, comeu só um pouquinho. Muito estressadinho, menina. Ih, eu ia elogiar agora. Falando que ele gostou do papá. Tava mastigando, gostando. Deixa eu mandar um brinquedo, ó. Gente, mas o Isaac tá uma morrinha hoje. Olha lá, não engola, não. Engola o papá. Você não gostou desse papá, não? Ó, toma mais um pouquinho. Ih. Assim, amor. Aqui, ó. Você quer colher? Toma colher. Ó, vamos fazer igual aquela hora, ó. Que morrinha, meu Deus. E eu pus na boca dele. Parecendo que ele ia gostar tanto. Tá esquisito? Está estranho na sua boca, é? Ai, mãe. Acho que não engoliu nada. Só jogou fora. Peguei a outra colherzinha. Ó o estresse. Ó o estresse. Pra que isso? Meu Deus. Deixa a mamãe dar, ó. Tá gostoso? Agora você tá gostando? Não. Não? Ó. Gague. Ai, que coisa ruim, mãe. E aí, menino incurtoso. Ai, você tá comendo. Vai ser o primeiro dia. Tinha que ter ficado um caldinho, mas tá bom. A gente tá comendo frutinha assim, grossinha. Agora estamos aqui, pelecão. Pro neném tomar banho. Você tá olhando a câmera, hein? Ó o menino estressadinho, gente. É os piques dele. Eu já peguei a rotina do Isaac. Ele acorda, passa um prazinho. Tipo assim, meia hora, no máximo 40 minutos. Ele já quer dormir de novo. Aí, ele fica estressado, estressado. Mami dorme. Aí, depois, dá pra volta das 2h30, 2h30, 3h. É o outro pico. Tem que dormir de novo. Depois, 8h da noite, começa de novo. É as 3h. 3h de... Tipo assim, ele fica praticamente o dia todo estressado, né? Fica bonzinho, ri. Mas na hora que dá o sono, menino... Mas acho que ele comeu. Comeu bem. Ficou meio enjoadinho, mas comeu bem. Agora vai tomar banho pra ele dormir. Pra ver se dorme, pra melhorar esse estresse, né, menino? Ei, menininho. Dá um banhozinho aqui, vou fazer ele dormir. Olha como eu gosto de tomar banho. Deixa ele ficar um pouquinho pra aproveitar. Ama tomar banho. Ama. Cadê o bebê cortoso? Amor? Cadê o bebê cortoso? Cadê o bebê cortosão? Amor? Cadê o bebê? Cadê o bebê cortosão de mamãe? Agora vamos vestir roupa, mamãe e menino. É? Cadê o sorriso que você estava dando agora pra mamãe? Cadê? Mãe achou que você tinha dormido? É? Tá fazendo hora com essa mãe? É? Quer pegar o telefone? Pra mim? Você tá estressado pra mim? Olha aqui que maravilha, gente. Gente, gastei uma hora pra fazer o Isaac dormir. Pra ele dormir dez minutos. O que é que tá acontecendo com o Isaac hoje? Amor? Você não tem vergonha, não? Não tem vergonha? Tem, não? Conta aqui pra mamãe. Gente... Agora vai começar a passar... Agora ele acorda bonzinho, calminho. Aí passa meia hora, começa o estresse de novo. Porque ele não dormiu. O que é que a mamãe faz? Mamãe bate na punta desse neném. Até parece, né? Nossa, eu cochilei junto com ele, gente. Ele demorou uma hora pra dormir. Tô cabulada. Ontem não foi assim. Ontem ele dormiu bem cedo, dormiu bem de tarde. Era dez horas da noite e já tava dormindo. Hoje não quer. Não quer nem mim. Né? Se a mamãe tá com sono, foi fazer você dormir. Ficou com sono. E agora? Segurar o sono, né? Já que não vai dormir, então brincar. Porque a mamãe não ia ficar lá uma hora, duas horas tentando fazer você. Agora pelo menos ia estar calminho. É sempre assim, gente. Aí ela acorda calminho. Agora mesmo bate o sono, ele fica uma pilha de novo. Sente o sono o dia todo, mas é desse jeito aí. Dorme um pouquinho. Acorda. Dorme um pouquinho. Acorda e fica nervosinho. Né, estressadinho? Meu amorzinho da mamãe. Ai, que bebê gostoso, meu Deus. Bom dia novamente. Ontem eu não gravei a noite. Gente, o Isaac tava tão enjoadinho ontem. Vocês viram, né? E a noite ficou pior. O que que aconteceu? O Isaac empolou todo o corpo. Ficou todo cheio de pipoquinha, sabe? No peitinho, no rostinho. Então, como ele estava passando mal, né? Agora a gente sabe que ele estava com dengue. Que no finalzinho da dengue, né? O corpo empola tudo. E ele empolou todinho. Tá ali, ó. Brincando. Gente, ontem de noite ele ficou tão nervoso. Eu acredito que estava coçando, né? Porque quando a dengue empola o corpo já tá coçando. Ele ficou muito nervosinho ontem de noite. Meu Deus. Hoje acordou bem mais calminho. Vamos ver como vai ser o dia dele hoje. E eu vou gravar só até o almoço, tá? Pro vídeo não ficar muito grande hoje. Vamos ver se hoje ele vai papar melhor. Hoje é o segundo dia. De comidinha de sal, né? Porque as frutinhas ele já estava conhecendo. E as feridinhas no corpo dele. A empolação melhorou muito hoje. Tá ali, ó. Bem vendo TV. Depois eu venho e mostro esperando ele dar um quilinho do mamar. Pra gente dar a frutinha pra ele. Tô aqui dando abacate pra ele de novo. Porque eu gosto de dar uma frutinha só. Alguns dias pra ele acostumar com cada frutinha. O abacate... Hoje ele tá comendo melhor, né, filho? Ih, vai começar a estressar. Mamãe tava elogiando agora. Tá um breu aqui. Olha lá. Tem que dar outra colher pra ele pra ele enterter. Porque senão... Vai dar vômito, filho, assim. Que brabeza, meu Deus. Nossa, tá um breu. Mas com outra colher ele interreste melhor. Você tá gostando do abacate, não? Palminha, não quer nenhum. Reclamando? Parece até que tá papando sozinho, né, filho? Com a colher assim. Mas não tá querendo papar nenhum com a mamãe nadando. Pelo menos assim. Ele engole melhor a comida, né? Aquele teste com a colher. Ah, a boca. Ah, a boquinha, menina. Ah, a boca, a boca, a boca, a boca, a boca. Deixa eu ver a mamãe pegar pra você. Caiu aqui, ó. Aqui. Tá comendo melhor hoje. Né? Tá menos estressadinho. Caiu de novo, mamãe. Caiu de novo. Aqui sua colher lambrecada, ó. Pega direito. Hoje eu tô fazendo a comidinha dele. Por mais que eu sei que não como nada, ontem eu fiz só batatinha. E nem é bom ficar dando batatinha, porque é a que mais vai veneno, né? Mas é o que tinha aqui em casa. E ontem a gente foi na cidade, buscou. Pegou lá no sacolão do vovô. Ó, vou fazer cenoura, abóbora, cabutiá, beterraba e chuchu. Eu sei que não come nada, mas eu vou ofertar mais coisas pra ver o que ele vai aceitar melhor. Vamos ver, né? Mudei o horário hoje. Hoje eu mudei o horário. Por quê? Tô fazendo um teste. O Isaac, ele tava muito estressado por conta do sono. O Isaac, ele tem três picos de sono, que é cedo. Lí para as duas e pouco. E ali para as oito e pouco. Então, não tava dando certo. Porque bem na hora de comer, era a hora dele dormir. Então, eu ficava muito estressada. Então, agora o que eu faço? Antes nós acordava nove e meia, dez horas, né? Tava acordando muito tarde. Agora, aí ela ficava acordando. Acordando e eu dava o peito. Dava o peito pra ele dormir mais um pouquinho pra eu dormir também, cansada, né? Porque ele tá mamando muito à noite. Mas aí agora, o que eu fiz? Primeira vez que ela acordou, amanhã que eu vi que amanheceu, eu levantei com ele. Era oito, oito e pouquinho da manhã. Levantei com ele, não de mamar. E já fui dar a frutinha. Aí, eu nem mostrei pra vocês. Então, ele já aceitou melhor a frutinha. Então, aí agora ele dormiu, o sono da manhã dele. Na hora que ele acordar, vai dar bem na hora em cima do almoço. Vai dar certinho, porque o almoço tava saindo muito tarde. Então, na hora que ele acordar, o almoço dele já vai tá prontinho, que eu tô aqui fazendo. Até fechei a porta do quarto, pra ele não fazer barulho. E eu acho que esse horário vai dar certo. Mas, tipo assim, gente, é tudo no tempo dele, né? Eu não tenho prece, nem ele. Porque meu leite ainda tá sustentando ele bem, ele tá ganhando peso. Eu tô ofertando e tô mudando o horário pra fazer a minha parte. Mas, é no tempo dele, a gente não tem pressa. Vamos ver como que vai ser hoje, né? Na hora que ele acordar, essa comida tem que tá pronta. Porque ele amanhece, ele acorda bem alegrinho, não fica nervoso, mas já fica doido pra mamar. E eu vou tentar não dar o mamar e dar o papá, pra ver se vai dar certo. Ó, o pratinho dele ficou assim. Chuchu, abóbora cabutiá, beterraba e cenoura. Eu deixei um pouquinho de água pra bater, porque eu vou oferecer batido pra ele, né? Cada mãe faz do jeito que achar confortável. Eu acho mais confortável pra mim, agora, dar batidinho. Porque eu pus pedacinhos na boca dele, ele não gostou muito, não, sabe? E como a gente mora na roça, eu acho mais difícil, assim, se acontecer de engasgar, né? Por mais que a gente viu as manobras, se acontecer de ter que ir pra cidade correndo, é mais demorado pra chegar pra cidade. Então, agora, eu vou oferecer tudo batidinho. Vamos ver se ele vai aceitar bom hoje, né, gente? Eu fiz tudo separadinho pra ele sentir o gosto de cada coisa. Ai, eu quero comer frango. Não quero esses legumes, não. Eu quero que papai é frango. Ó, a baboquinha. Abóbora cabutiá. Meu Deus, que calão, hein? Ai, que esse frango e papo. Ah, mas foi até bom, né? Acho que ele gostou. Agora é o chuchu. Vamos papar o chuchu. Ih, jogou fora. Esse frango não tá dando certo. Vamos papar o chuchu. Ih, gente, o pior que eu tiro o frango, ele chora. O frango, a judele, engoliu um pouquinho. Ó, ó, o chuchu. Você não quer o chuchu, não? Ó, é bom. Ih, gospe duas vezes. Já que cuspou o chuchu, meu Deus. Acho que não agradou do chuchu, não. A abóbora tava mais gostosa, né? Mamãe também acha a abóbora mais gostosa. Papar? Papar? Ih. Ó, pus a beterraba na boca dele. Só porque a beterraba não ficou batidinha. Vou ter que comprar algo pra bater. Mas vamos pra ver se vai prender ele, né? Engolindo pedacinhos também, né? Na boca dele. Ó, começou. Começou? Começou? Aí começou a beterraba que tá na boca. Olha ele jogando fora os pedacinhos. Jogou fora. E a cenoura? Ixi. A cenoura também ficou pedacinho. Oi, gente. Voltando aqui depois de... Mais de um mês. Gente, eu tô gravando os vídeos. Mas não estou conseguindo editar os vídeos pra postar. Mas o importante é que eu postei. Depois de muito tempo, mas postei. Vou resumir que... O Isaac hoje tá com sete meses e uma semana. E ele está... Já tem uns quatro, cinco dias que ele está... Tentando querer pegar o celular. Ele está aceitando melhor a comida. Ele gostou mais de sopa do que em pedaços. A gente coloca salsinha, coentros. Às vezes coloca safrão, cebolinha. Tudo que é tempero natural a gente coloca. E ele tá já aceitando a comida. Vendo, né? Que é de comer. Tá aprendendo a se alimentar. Tem uns dias só. Mas ainda não tá comendo assim... Nossa, como ele está comendo. Mas tá começando a aceitar melhor. É menino que é apegado em peito. Eu acho que menino que é apegado em peito tem as dificuldades pra aprender a comer. Eu vejo isso comparando com outra... A gente não compara criança, né gente? Mas os bebês da mesma idade do Isaac, próximo a mim... Todos que não mama no peito, comeu mais rápido. Eu tô notando isso. Eu acho que beber que mama no peito, que é apegado em peito, parece que eles têm mais dificuldade. Dá de parecer que eles acham que está trocando. Vai começar a comer, não vai mamar mais. Gente, esse menino é inteligente. Ah, mas menino não entende. Ele é muito inteligente. Gente, eu dos deus. Não sei. Eu acho que menino que mama no peito demora mais pra comer. Eu notei isso. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas hoje já tá aceitando melhor. Ontem eu dei ovinho de codorna pra ele e ele gostou muito. Ele já comeu bastante. Hoje ele também já comeu melhor. Mas o peito não mudou nada. Eu achei que se não que começar a comer, às vezes vai diminuir. Eu acho que ele tá mamando até mais. Sério, ele tá mamando a noite inteira. Tá mamando o dia inteiro. Tá mamando muito. E resultado? Uma bolinha. Tá bem gordinho. Graças a Deus, né? Muita saúde. Gente, então eu vou finalizar o vídeo. O vídeo já ficou grande. Eu vou tentar estar mais presente. Como eu sempre prometo, mas nunca cumpro. Mas uma hora eu vou cumprir. O Zaca agora já tá começando a querer gatear. Na hora que ele começa a ir pro chão, né? Que ele é um bebê manhoso. Gosta só do colo da mãe. Eu acho que pra ele gatear, ele vai gatear em cima de mim. Eu vou ter que deitar pra ele gatear em cima de mim. Porque é um menino manhoso. Oh, menino manhoso de mãe, né, filho? Né? Né? Tem gostoso? Gente, então eu vou finalizar. Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão pode me dar aí. Ajudar a mãe aqui de primeira viagem. Dá o seu joinha. Se inscreva no canal. Beijão. E tchau, tchau. Gente, não vou ficar prolongando o vídeo não, que tá enorme. Tchau, tchau.